Coisas que as mulheres odeiam quando estão com a boca lá. Então presta atenção nesses vídeos. Se você está fazendo isso ou não está tendo esse cuidado, pode ter certeza que não é tão gostoso assim chegar com a boca lá no seu órgão. Primeira coisa, pentelho. Ninguém suporta pentelho. Você está lá empolgada, se dedicando, de repente tem que pausar tudo porque um pentelho está descendo para a garganta ou na língua, atrapalhando os movimentos com a boca. Então, antes de ir para o encontro, antes de oferecer o seu órgão ali para receber uns agrados, o que você tem que fazer? Dá uma penteada para sair aqueles pelos que já estão quase saindo. Apara, lava direitinho. Com certeza vai ser mais atrativo. Mulheres, elas gostam de pelo ou sem pelo? Elas gostam liso também. A maioria gostam liso. O liso é melhor porque quando vai com a boca, os pelos ásperos não atrapalham os movimentos. Por isso, o liso é preferido. Assim como a lisa também é preferida pelos homens. Agora, se você não gosta, se você quer deixar o pelo, você deixa. Mas dá uma penteada, dá uma parada. Dois, massinha branca, quando chega lá com a boca, que vê aquele órgão com os resíduos brancos em cima, é desanimador para qualquer mulher. Aliás, acho que para qualquer ser humano. A pessoa não quer chegar com a boca e muito menos vai querer que você coloque aquilo lá dentro delas. Então, lave. Estes resíduos brancos nada mais é que sujeira. Sujeira sim. Muitos homens acham ruim de falar que é sujeira. Mas eu vou explicar porque que é sujeira. O nosso corpo por dia, ele escama, ele tem oleosidade, suor. Às vezes também tem cremes que você passa na região. Então, tudo isso vai acumulando nas dobras da nossa pele. Todos os dias você toma banho e retira essa sujeira. Porque se você deixar, só vai começar a oxidar e a ter odor forte e cheiro ruim. Se ficar muito tempo oxidando, vira até fungo. E, a partir daí, bactérias. E infecciona. Portanto, lá no órgão, quando o homem vai tomar banho, ele toma banho, ele lava por fora tudo direitinho. Mas ele não puxa aquela pelezinha para trás. As dobras por dentro ali e retira esses resíduos. Esses restos de pele morta, de oleosidade, respingos de urina. Ele não retira. Aí fica aquilo ali, oxidando, fermentando ali dentro. A hora que esse homem abaixa a peça de roupa, sai de perto. O odor sobe, é um odor forte. Ir com a boca ali é nojento. Então, se você tem esses resíduos, basta lavar que eles vão sair. Tá bom? Lavar o órgão. Puxar a pele. Passar a mão no sabão. Passar em volta no sabão neutro, no sabão próprio para a região. Espalha. Enxágua. Deixa o negócio limpo e cheiroso. Se você gosta de receber a boca, aí você tem que manter no mínimo limpo. Tem homens que reclamam que a mulher não gosta, né? Que a esposa não gosta de chegar com a boca limpa. Mas talvez, nem a esposa que não gosta. Talvez ela não quer ir porque não está limpo o suficiente. Não está degustativo. Tá bom? Então, se você tem esse resíduo branco, tem que retirar. Ninguém gosta. Três cheiros de cueca freada. Sim. Às vezes o homem não limpa direito lá atrás. Ele até limpa aqui na frente, mas não limpa lá atrás. A hora que aproxima ali o rosto dessa região, vem o odor lá de trás. E é um odor assim mais ardido, um odor mais forte, que é uma mistura de fezes com suor. E esse odor, ele passa ali para a parte escrotal. Lave direitinho lá atrás, veste uma peça de roupa limpinha, porque o odor de trás, ele vem para frente na hora do movimento ali. Mesmo que você fale, ah, mas eu tomei banho, mas você não abriu ela direitinho e não lavou. E aquele cheirinho vai passar para frente ali, com certeza. Até porque que na hora da relação, você transpira um pouco mais. Então, vai só escorrendo aquele odorzinho ali e não ajuda em nada. Aquilo lá só atrapalha e afasta quem está com a boca ali. Quatro. Gente, esperma grosso. Mulher não gosta. Se os homens acham que gosta, por ter quantidades relevantes, ter uma porção boa, vocês estão enganados. Para ser degustativo, tem que ser ralo, tem que ser mais adocicado e também ter um cheiro agradável. Se você não ingere água com frequência, com certeza você tem um esperma grosso. Além de grosso, um cheiro forte e um gosto amargo. Então, raleia esse fluido. Nenhuma mulher gosta de estar com a boca ali e receber no rosto ou dentro da própria boca aquele esperma denso, grosso, além de cheiro forte, se colocar na boca um sabor super amargo. Então, no dia que você vai ter esse encontro, você passe a ingerir alimentos mais saudáveis como frutas e bastante água. Ninguém gosta de receber aquele mousse na hora da relação. E por último, algo que ninguém gosta é de pegar o órgão mole. Aquele que dobra, aquele que está meio murcho. Para chegar com a boca ali, o bom é aquele que está firme e forte. Se não está desse jeito, estar com a boca ali não é tão vantajoso e nem tão prazeroso. A pessoa vai estar, vai tentar te agradar. Mas não está sendo tão delicioso assim quando se estivesse firme e duro. Então, aquele órgão mole não é agradável. E todas as pessoas, sendo homens ou mulheres, odeiam órgão mole. Odeia ir com a boca em órgão mole. O ideal é ir com a boca nele mole, mas ele ficar firme. Se o seu não fica firme o suficiente, provavelmente não está tendo chegada de fluxo sanguíneo no órgão. Então, fique atento aí. Se isso vem acontecendo com muita frequência, mais de seis meses, você pode procurar um especialista para avaliar a sua potência. Mas, em resumo, ninguém gosta de chegar com a boca no órgão mole e ele permanecer mole. Um grande beijo, te encontro no próximo vídeo. Se tem mais alguma coisa que não te agrada na hora de estar com a boca ali, deixa aqui nos comentários. Para a gente compor esse vídeo e ele ficar mais recheado de informações. Um beijo e até a próxima. Não sai desse vídeo sem deixar um like.